E aí pessoal, eu sou o Vitor Liberato e esse aqui é o Praias e Pratos. Tá começando mais um Praias e Pratos, acabamos de chegar em Olinda. Nunca estive aqui, vamos me conhecer, vamos almoçar na Oficina do Sabor. E vamos ver o que a gente vai comer aí. Match com uma parede. Uma casa, cara. Tem gente ali. A decoração aqui me chamou bastante atenção. Esses galhos, nada tá aqui por acaso. Eles representam o rio, a lona ali. E aí lá dentro tem umas carrancas, que eram as carrancas que os caras colocavam no barco pra espantar os espíritos ruins no Rio São Francisco. São Francisco. O que você tem pra sugerir pra gente? Que você acha que a gente não pode sair daqui sem comer? Ah, tem que ser o gerimum. Gerimum. É o gerimum recheado. E assim, a obra-prima da casa é o gerimum recheado em camarão creme de manga. Eles tem uma variedade gigante de gerimum recheado. Gerimum pra quem não sabe é abóbora. Eles colocam abóbora inteira. Tudo isso aqui, ó. Em geralmente a gente também tem um caldinho que a gente oferece depois de vinda, etc. Que eu sei com o caldinho do dia, a gente pode ser de camarão, pode ser de legumes. Que acabou de chegar aqui. Ninguém vai fazer um cheers comigo? Não se faz cheers com o caldinho? Claro que se faz. É tudo saúde, cara. Saúde. Hoje é abóbora. Eu acho que é de legumes mesmo. Muito bom. Ele não é bem um caldo tão líquido, sabe? Ele tem uma textura bem boa. Posso tomar o de vocês? Chegou o nosso queijo coalho com ervas finas. Esse aqui é um... Tipo, um siri, um... Nossa, é uma delícia. Eu já tô sentindo o gosto dele. Incrível. E agora? Eu vou cortar isso aqui. Eu posso comer ele inteiro e deixar vocês na mão. E agora? E agora? Nossa, cara, olha isso. Além do sabor, a apresentação do prato é incrível, vou experimentar essa carne. Bom também, muito bom, muito bom, muito bom. Perdi as contas de quantos muito bons eu falei nessa viagem, eu acho. É tudo muito bom. Aqui é o mini cartola, com peixe manteiga, banana, assada, lixo de coco verde, bolo de rono, com a cauda de goiaba, uma goiabada. Bolo do soso do leão, que é a marca da macaxeira, com a gema do ovo e a cauda de café. E uma bola de sorvete de coco. Estou pensando. Pode vir onde eu vou? Cara, a vibe é 100%. É um lugar que a gente dá o primeiro passo e já fica alegre. Tem muita cor também, eu acho que isso ajuda, mas eu gostei bastante particularmente. Tinha que ser algo assim, né, pra terminar. Último episódio da série, a gente tinha que ir pra um lugar alegre e comer um gerimum. Olinda, na ladeira de Olinda. Cara, eu não sabia que isso aqui eram casas. Eu achava que, sei lá, era tipo um patrimônio histórico que eles preservavam, mas não. São as casas mesmo. Cara, um Dalma. Tá, então nós estamos aqui. Teremos que subir aqui. Legal. Eu posso ficar com esse mapa? Não, tá bom. Qual o seu nome? Milene. Obrigado, Milene. Obrigado. Partiu pro elevador Panorama. Eu acho que é isso. A gente tá precisando, né? Depois de tanto que a gente já começa a viagem. Ainda bem que eu vim com o tênis apropriado. Já tá começando a recompensar. Recife, Recife. Pra vocês comigo não, meu filho. Tô muito turistão, né? Com uma pinha na mão. No Nordeste, em geral, tem muito artista. Eu mostrei pra vocês ali a... Sem pintar. E eu tava imaginando como seria pintado, ó. Muito legal. E aí. Estamos indo no observatório. Que é aqui, bem do lado da igreja principal. O pessoal ali, que é local, me falou que é essa igreja. Todas as igrejas daqui são viradas pra aquela igreja. Que loucura não. Legal, né? Ainda bem que a gente veio de anulador mesmo. Tem opção de ver de escada, e aí é de graça. Muito legal esse lugar, cara. Uma energia muito boa. Não só do lugar em si, mas das pessoas. Todo mundo trata muito bem a gente. Isso é muito legal. Ter um lugar com uma cultura tão bem representada. Não só por objetos ou por, sei lá, lugares em si. Mas também pelas pessoas que vivem aqui. Que são o maior patrimônio, na minha opinião. Que isso aí, sei lá, é raro de ver hoje em dia. Já tá batendo uma nostalgia. Lembrando do dia que a gente chegou, dos lugares que a gente foi. Cada lugar com a sua particularidade, mas... Faz parte de um todo. Que é o nordeste. Sério, cara. Tô quase chorando aqui já. Chorando de alegria, né? Porque... Foi sensacional. É, tudo que é bom também acaba, né? Não durou pouco, mas... Tô chegando ao fim. Hora de arrumar as coisas e ir pra casa. Agora sim. Reta final. Daqui direto pro avião. Muito, muito obrigado por acompanharem. Sem vocês nada disso faria sentido. Agora eu preciso ir, que eu tô atrasado pro voo. Tô atrasado pro voo. Todas uns dois conhecerem. fsânceram. A Aleluia. Vamos agora mesmo. Tchau, tchau.